Mano, é o seguinte, tu não me escuta no Spotify, então tá perdendo tempo, tá ligado? Brota no primeiro link da descrição que todas as músicas aqui do canal já estão disponíveis. É nóis! A história de hoje é sobre um lendário guerreiro norte, um viking, que perdeu a sua vida. História esta, que foi transformada numa esplêndida música ardorosa para os grandes guerreiros no Salão de Valhalla lutarem no Ragnarok. Segundo a antiga lenda norte, essa composição foi criada por Kvazir, um dos poeta da antiga linhagem Vanir. Essa canção retrata a visão que os deuses tinham em seus reinos. Os deuses prestigiavam suas vidas como se não houvesse o amanhã, como se as suas escolhas não impactassem o universo. A cada incertúnio causado era um mero entretenimento. Alçando a trombeta, se inicia o fim, seja bem-vindo ao Ragnarok. A tempo andei pela ponte Bifrost, explorei os erros do norte. Eu tenho a força de magnimode, trazer de cara com a deusa da morte. Múnias na pele, moça de insorte, o conhecimento é o feco das nortes. E a droga do Deus é feita com sangue, quando eu bebo, eu entendo em distância. Se tem problemas, é importante, man. Me importa o poeta, tipo Kvazir. Onde todas as histórias recorrem, bala o ralo. O salão de oras retornaram a minha cara. As minhas histórias retornaram o sal. Sou um consulente, mas grande jornal. Carrego comigo, joia, me unir. Da prata mais pura que vende as caras. E eu fui nomeado, um vigo e lenda. Me designado pra quem aludar. E escamo, odin, me sacrifiquei. E todos os mentos dos meus inimigos, eu sei. É o Lord Jodin, hoje eu lutarei. Na mesa dos teus, hoje eu te darei. É o fim do mundo, o Ragnarok. Mas esses gigantes, declaram sua morte. Vamos lá no Jodin, vou batalhar. Sangue e carmesim, ei. Vamos derramar. O que eu morro é o bom Deus? Minha alferraia é minha caneca, vem magia. Vamos pra raia, botei fogo no sacista. Ninguém da pele, perna, coisa é correria. E eu do rádio pro beca, virei gigante. E sortam o raio, vi o que é underground. E foi na raia, eu cutrei a minha natureza. E nem foi raio, congelei. Olha só como eu tô salso. Minhas card, eu tomei o meu trono. Derrupei, eu de novo o preto ferri. Me tornei imponente, fiz o meu destino. Que nem as nortes da play verão, eu peguei. Com o próprio trovão, o corpo na minha mão. Pelé que trazia o poder e colhi. Uma dimensão, ressurreição. Ponto de equilíbrio, eu sou um AC. Tindo clichê, eu me sinto bragui. Deus da poesia e da sabedoria. Homens com punhos e mente fazia. Se esquece do leão do próximo dia. Ragnarok e a trombetecou. Esse é o meu nome, eu sou Deus da guerra. Camaca de lombo, machado e punhado. Tá tudo na cabeça, uma lenda na terra. E do mundo, o Ragnarok. Nossa, esses gigantes declaram sua morte. Vamos lá no Jodin, vou batalhar. Sangue carmesim, vamos derramar. Me aguarda, sei que sou honrado pra pisar em tal local. Ei cara, me para. Acha mesmo que deixa-se contra o ser brutal. Eles chamam de Aronsar. Primeira batalha, não tive um ferimento. Prodígio de verdade. Sou descendente de Odin, que tenho sangue perfeito. Como o Lobo Fenrir. Você não vai me atingir. Faço pela honra e por mim. Pois é que estou sozinho aqui. Eles tomaram controle de tudo que eu tinha. Já confiado em todos vocês. E não me olha o que eles fizeram. Acabaram com a minha carreira de vez. Nos trobramos novamente, agora diferente. Em terras geladas, mas sou quente. Pego meu machado, te causo tanta afeição. O vidente me diz que eu teria sucesso nessa missão. Além de todos, comigo não pode. Eu sou o seu fim. O Ragnarok. É a fim do mundo, o Ragnarok. Não sei se gigante, declaro sua morte. Ao lado de Odin, vou batalhar. Vamos derramar. Vamos derramar. Vamos derramar. Tchau. Há. Ah ah ah. Ah ah. A CIDADE NO BRASIL